Isso é um bom romance Quando eu me encontrar um amor pra mim Se eu não sei, eu só quero assim Tem que ter respeito, me querer demais Tem que ser perfeito, ou mais Sempre só sair, só comigo, sabe? Se eu não quero, eu também te lembrar Tudo que eu pedi, eu me esconde, ok Se eu não for, eu sim, eu sei Eu volto pra mamãe e pro papai E pra mamãe pra você Mas não vou sofrer Quem quiser me amar, tem que me aceitar Tem que ser decente, gente, gente, você sentar Quem quiser amor, não sei tudo que eu sou Tem que me amar, me cuidar, me olhar, sempre, sempre me adorar Eu quero um amor pra mim, não sei se existe, mas é bom sonhar que eu sei Mas não vou sofrer, mas não vou sofrer E pra mamãe e pro papai Mas não vou sofrer, quem quiser me amar, tem que me aceitar Ser decente, gente, 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 você sentar Quem quiser amor, não sei tudo que eu sou Tem que me amar, me cuidar, me olhar, sempre, sempre me adorar E pra mamãe e pro papai E pra mamãe e pro papai Quem quiser, quem quiser, quem quiser me amar, tem que me aceitar Tem que ser decente, gente, gente, você sentar Quem quiser, quem quiser amor, não sei tudo que eu sou Tem que me amar, tem que me cuidar, me olhar, sempre, sempre me adorar E pra mamãe e pro papai Estrela